Sem você Perto de mim Dá-me o calor Nas suas mãos, meu bem Aquece a minha alma Com amor sem fim E deixa pelo menos Que eu morra assim Quero ter você Perto de mim Pra lhe entregar Meu coração E chorando Não entende que você Não pode estar aqui Que por força da razão Teve que partir Mais breve Voltar a enfim Quero ter você Perto de mim Dá-me o calor Acorda as suas mãos, meu bem Aquece a minha alma Com amor sem fim E deixa pelo menos Que eu morra assim Quero ter você Perto de mim Pra lhe entregar Meu coração E chorando E chorando Não entende que você Não pode estar aqui Que por força da razão Que por força da razão Teve que partir Mais breve Voltar a enfim Quero ter você Perto de mim Vem perto de mim Vem perto de mim Obrigado.